Tirei mão, lia o macete no jogo Não sou mais um 5-5 nem um 5-7 se eles vão Cedo eu vou, mais tarde se eles são rap Eu sou o rap, se eles fazem rap Hoje eu faço arte, libertar e o homem refeito Destravando espaço eu tenho conceito Arte show, show e arte, modéstia a parte É que no voo eu deito Vida leve sem estigma, eu quero acender Enquanto ela quica, ela é o enigma do mundo É quando o vagabundo se identifica Rei do jogo, engordando o bolo Posso morrer vivo, mas não vivo morto Otário, minha banca é picar Sou milionário de alma rica Eu vale o ouro, pai O dia tá lindo Me sinto abençoado Ao seu lado eu vivo sorrindo Me sinto abençoado Pai, obrigado, o dia tá lindo Me sinto abençoado Ao seu lado eu vivo sorrindo Sinto abençoado Não me rejeite, desapegue e se me aceite Não me negue meu corpo Pede visto seu corpo, amor A vida é um célebre sopro Marquete, pé, rebelde, cético, calculista Bandido, léxico, corta o agudo e o médio Pede outra receita pro médico Sou seu último romântico Aonde todo valor é quântico Sou seu condutor de emoções Amor semântico Crime que ninguém desvenda Dá o sabor que ninguém experimenta Nós é problema, RVLE Se eu morrer eu viro lenda Se eu morrer eu viro lenda Pai, obrigado, o dia tá lindo Me sinto abençoado Ao seu lado eu vivo sorrindo Me sinto abençoado Pai, obrigado, o dia tá lindo Me sinto abençoado Ao seu lado eu vivo sorrindo Me sinto abençoado 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 Eu vivo sorrindo Por enquanto eu tô morto Eu tô falando de meu tom Eu tô falando de meu tom Eu tô falando de meu tom